Olá meninas, o mini topo já está sendo requisitado aqui na minha região. Essa cliente me procurou pois se sentia muito incomodada com as falhas e buscava uma solução rápida e com um acabamento bem natural para que ninguém percebesse. Então para esse caso o mini topo é o mais indicado. Escolhemos um cabelo bem fininho e levinho assim como o dela. Vamos ver como ficou? E sabe o que foi mais legal? Ela amou e nem a própria filha dela percebeu que ela estava usando.